Apertem os cintos! E que seja uma viagem normal! Pô, gente! Descendo pela rua Num passeio até o normal De repente a gente avista Aqui pra não pôr Aqui é como o sal! Surfando numa onda Vamos dando mais um passo Quando menos esperamos Viajamos pelo espaço Mais rápido que um espelho Venha pro ônibus mágico Viajamos do céu ao mar Só no ônibus mágico Navegamos no rio de lava No ônibus mágico É demais, baby! Sempre atrás de aventuras Não importa o lugar Até sobra um tempinho Se você quiser relaxar No ônibus mágico Pode entrar! Você vai adorar! Vamos lá! Venha para o ônibus mágico O ônibus mágico faz uma tempestade! Vamos lá!